Olá pessoal, Vinícius da Hacker Rangers, trazendo mais detalhes sobre o curso Security Awareness Officer Hacker Rangers. Agora vamos falar sobre para quem é esse curso, para quem é voltado esse curso. Primeiro, claro, para você que vai assumir, vai gerenciar, vai construir um programa de conscientização em cibersegurança, em uma organização, mas também é para o CISO, para o gerente, o Head de Segurança da Informação da Empresa, para entender uma visão mais holística da importância da defesa cibernética na camada de pessoas, ou mesmo você que é analista de segurança da informação, que até tenha um portfólio mais completo sobre entender todas as defesas cibernéticas que você tem que melhorar dentro de uma organização, e também você que é do RH, você também que é da área de formação, de construção, de cultura, de conscientização de uma organização, e que tem essa missão também de implementar segurança, conscientização e segurança da informação. Espero ter ajudado tirando essas dúvidas e aguardem aí para mais novidades nos próximos vídeos com os detalhes do curso de Security Awareness Officer Hacker Hangers. Até mais, pessoal!